Oi gente Mais um vídeo começando comendo, olha Vou comendo anigiri E eu comendo um kuramu chowna Kuramu chowna é tipo uma sopa de... Não sei como que fala, de kai De ostrinhas pequenas E de leite né, tipo assim, branco E hoje, gente, eu comecei o vídeo Porque estamos indo pra minha faculdade, né Bubu? Porque a gente, eu... Tem um monte de convite né Que... De orquestra, de... De apresentação né, dos alunos E a gente já foi em dois A gente já foi em uma orquestra de graça né Que não foi na minha faculdade Foi num salão E o outro também, que foi a apresentação dos alunos Que foi num salão também E dessa vez vai ser alguma coisa de piano Alguma apresentação de piano Que vai ser na própria faculdade minha Né Bubu? E como tudo isso É de graça porque Eu já vim fazendo parte Dessa faculdade né Então eu tenho acesso a isso Então nós estamos indo lá pra minha faculdade né Bubu? Não pra estudar mas pra assistir Lá a apresentação E por isso eu vou começar esse vlog Então é nóis Gente Terminamos de comer Na verdade agora são quatro horas e a gente já tá jantando Olha o que que eu comprei O que que eu tô comprando pra mim na verdade Esse daqui É o brownie Que vende no No combine Na verdade eu gosto do azul Mas não tinha um azul Só tinha esse Então eu vou comer esse aqui ó Ah Tá falando que Que esse daqui tem cobertura de chocolate por fora Do brownie O normal não tem Nossa então deve ser mó bom esse aqui Mais bom Mais bom Melhor do que o azul O bom mesmo gente Esse aqui O brownie é muito bom O azul é muito bom Como... O... Eu tô... Eu tô... Hamateiro agora Como tá o hamateiro? Eu tô comendo toda hora esse daí Toda vez que eu combino eu compro isso aí e comro Hummm 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 Olha, muito bom gente, tem pedaço de chocolate dentro e tem um bolo bem grosso de chocolate E essa cobertura de chocolate ficou muito bom E olha que eu comprei também, esse Gumi, todo mundo sabe que eu gosto de Gumi né Eu comprei esse, esse é carinho hein, esse custou duzentão Comprei, ele tem formato de Mickey e Minnie Ó gente, vou abrir esse aqui Nossa, mas eu gostei do brownie vermelho hein Ai No Japão tem esses tipo zippof sabe aqui, pra você não, porque é feito Ninguém come um inteiro né, aqui no Japão, por isso que as pessoas são magras Olha que legal Olha É Minnie Hum Do jeito que eu gosto Hum De morango Olha Olha o Mickey Esse é o Mickey Nossa, eu gosto dessa consistência aqui ó Muito bom Gente Olha minha unha, cheia de pelo Tudo amassado Sabe por quê? Eu passei esmalte pra sair hoje Pra sair agora Aí, eu acabei dormindo no meio do caminho O que que eu fiz? Botei minha mão, porque eu tava com frio Botei minha mão embaixo da perna gente Aí grudou tudo embaixo da perna Tem que ver se não tá com um esmalte atrás Grudou Olha como ficou minha mão Eu nunca consigo ficar com a unha perfeita Toda hora eu bato em algum lugar antes de secar, bubu Aí quando eu pinto o bubu até fica longe de mim né bubu Porque se não você bate no bubu A culpa é do bubu Mas a culpa é minha na verdade Porque toda vez que eu passo esmalte Sempre vai ter alguma unha batida Gente, eu não consigo ficar parado Esperando secar Ela bate e coloca a culpa em mim ainda Aí o bubu fica longe Por isso que você fica longe né Quando eu passo esmalte aí Depois eu quero abraçar ele e o bubu fala Nem vem, nem vem que você vai ficar bravo Espera secar Vem vem, ele fala assim Aí olha o que que aconteceu Mas já tava seco por fora Mas por dentro não tava Por isso que amassou tudo e ficou tudo feio assim Olha gente, eu não mostrei esse jus aqui Esse refri Aqui no japan a gente fala de jus A gente não fala de refri Ou outro nome A gente fala jus A gente fala jus Os que tem Tansan Os que tem Tansan Guys Gente esse daqui ó Que vende no Seven Tá escrito aqui ó Não sei se vocês conseguem ler Tá escrito que Tem alguma coisa aqui dentro que eles É Que abaixa né O Ketsuato A pressão A pressão E Também tira o estresse Ameniza o estresse Tira o cansaço Tá escrito isso gente Eu não sei o que que tem aqui Mas eu acho que deve ser tipo Alguma coisa do limão Porque tem aqui de limão ó Alguma coisa do limão que tem aqui dentro Que o limão faz isso eu acho né Por isso que é isso Mas é isso gente Você percebeu que a gente tira o cansaço? A gente já tomou umas 3 vezes isso aqui Você percebeu que tira? Sério? É psicológico Eu não percebo que tira não Eu tomo que nem um refrigerante É isso gente Gente eu tava conversando aqui com o Bubu né Aí o Bubu deu a ideia de perguntar pra vocês Porque ultimamente Eu comecei o canal Bem antes né Uns 5 ou 6 anos atrás Mas eu comecei a pegar assim Firme Esse ano né Eu acho Esse ano a gente começou a pegar firme no meu canal E aumentou bastante pessoas Então entraram pessoas novas Aqui no meu canal E eu queria saber Como que vocês acharam o meu canal O que que vocês escreveram Ou se apareceu do lado do outro vídeo que você tava assistindo Né Bubu Pra mim poder saber Comenta aí embaixo gente Qual foi o primeiro vídeo que você assistiu Qual foi o primeiro vídeo que vocês assistiram Ou o que que vocês escreveram pra aparecer o meu vídeo né Bubu E é isso gente Ajuda a nós Tem que saber Tem que saber o que que tá dando resultado É Pra gente não ficar fazendo coisa à toa né É claro que a gente não tem como A gente mostra a nossa vida Não tem como mudar assim radicalmente Mas a gente pode fazer algumas mudançinhas Que vem alcançar mais pessoas E é isso gente Comenta aí embaixo que eu vou ler tudo hein Gente Ai o Bubu lembrou eu de uma coisa Que Tipo A medida que o canal vai crescendo As pessoas vão É Fazendo um negócio Com essa pessoa né Pra mostrar o produto Ganhar produto Pra mostrar propaganda Ganhar de graça Essas coisas Ou paga né Pra mostrar no canal Aí Uma empresa aqui no Japão Entrou em contato comigo Era uma máquina de pele De peeling Essas coisas de vibração De limpeza Aí É bem famosinha essa marca até Que eu não sabia É porque eu não sou muito ligada nessas coisas de pele Aí Entrou em contato comigo né Essa marca Aí eu pensei Nossa Bubu Eu tô crescendo né Tipo Mas eu só tenho 6.000 inscritos Como que a pessoa tá querendo né Sendo que Tipo As visualizações dos meus vídeos São mais ou menos 500 Quando são boas Ele não vai querer dar um produto só pra mim Mostrar pra 500 pessoas Tem tantos youtubers Que tem um montão de gente né Aí eu achei estranho Aí Tá bom Aí a pessoa perguntou se eu queria Se eu aceitar e tal Que seria de graça No começo ela falou que era de graça né Que eles iam mandar o produto deles Aí é só eu mostrar no vídeo Aí eu falei Tá bom Pra mim é a primeira vez Então eu tenho medo Eu falei assim pra pessoa né Que eu tenho medo dessas coisas Que é a primeira vez Que vai acontecer isso comigo E tal Aí depois o segundo A segunda mensagem O cara falou assim Não sei se é a cara ou a mulher Mas é a marca lá do A marca O Instagram da marca lá Que tá falando comigo no Instagram Falou assim que Ah então vamos fazer Shinsa O que é isso? E avaliar Ah vamos avaliar você Pra ver se a gente pode dar o produto pra você de graça Eu falei Como assim? Tinha que ter avaliado antes de falar comigo né Muito esquisito Eu falei Tá bom Vou esperar Esperarei Tipo assim Uma resposta assim de esperarei Aí Depois no dia seguinte Eles mandaram a mensagem Falando que Que avaliaram O meu canal E que eles não vão conseguir dar de graça Mas eles vão poder Tipo Vender o produto É Mais barato Que o normal Que o normal Mas mesmo assim Teria que fazer propaganda Mas mesmo assim Teria que mostrar no vídeo Aí eu falei Aí eu caí Eu falei Ah não acredito Tava sendo muito bom pra ser verdade Aí eu rejeitei né Eu falei Ah então Obrigado pela oportunidade E espera a próxima Porque eu não quero Eu nem gosto Eu nem ia comprar aquele negócio Eu tava pensando em comprar Ainda não tem problema né Mas eu nem tô precisando desse negócio E nem tava pensando em comprar Nem sabia da existência dessa marca E é isso gente Isso que aconteceu Né Burro? Mas foi muito engraçado Porque aí me chegou toda toda Eu fiquei muito feliz Porque eu nunca Nunca recebi um negócio desse Só que foi tipo um texto assim Que servia pra qualquer um sabe É Acho que eles mandam um monte de gente E ia ver a resposta da pessoa Como ela ia responder Ia reagir Ou ia aceitar ou não E Pra depois eles Verem assim A profundo Que tipo de canal a pessoa tem É acho que é É Por isso que foi desse jeito gente Que aconteceu Ai acho que o pessoal Eu fiquei triste Mas foi engraçado Mas é esquisito A pessoa tem encontrado Eu não tinha nem A pessoa Sei lá Mas é isso gente Mas é isso gente É isso que aconteceu Ai gente São 5 horas Olha que como tá já Bem escuro Por do sol Seis horas Seis horas já Nem dá pra enxergar mais Não são Estamos chegando né bubu A minha faculdade Ele Fica É Em Tita Nagoya Que é Passando de Nagoya Não fiquei em Nagoya Tá bem longe E eu ia de trem Mais ou menos Uma hora e meia Até lá Gente Chegamos Ali ó É o prédio principal Ué você vai virar no lugar errado hein Aqui é o prédio 2 Aqui tem o salão de gravação De Salão não né Estúdio De gravação Aqui é o 2 Ah quer dizer Aqui é o 3 Que é mais pra É pros clássicos Que fazem tipo Orquestra Essas coisas E aqui é o 3 ó Aqui é mais Aulinha Com as professoras Um a um né Tipo aula de piano Pra gente fazer aqui Olha gente Nossa Que estranho voltar aqui Vou achar que eu nunca mais ia passar aqui E eu não queria mais voltar não Vamos parar o carro aqui Aqui no estacionamento dos alunos Olha gente Chegamos Aqui É o salão grandão da minha faculdade Gente Gente terminou Era de piano mesmo E de alguns instrumentos de sopa E eu tô entrando aqui Porque eles reformaram Depois que eu saí Eles tão reformando aqui sim O pátio sabe Então eu vim ver Vim dar uma espiada Na verdade acho que já fechou A escola Mas eu vim dar uma espiada aqui Aqui ó Fica onde Fica os Oshirase Como fala oshirase? É Os Oshirase Eu vou escrever aí Aí a gente tem que vir ver aqui Ou na internet né Olha gente Olha o que eles tão fazendo aqui Não tinha esse negócio aqui Era um estacionamento aberto Olha que daora Que que é esse lugar aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eles fizeram um negócio Do pátio aqui E dá pra subir lá em cima Não tinha nada desses ferros Era um plano sabe? Que daora hein gente Reformaram esse prédio também Olha isso Gente Eles reformaram tudo aqui Depois que eu saí Não acredito Pra vocês que querem entrar agora Os oito milhões que você pagou É É Pra quem não sabe A escola aqui Os quatro anos da Quase Rapiacuman Não Mais de Rapiacuman Não é quase É mais de Rapiacuman Que é oito milhão Oito milhões de iens De caro pra caramba É dois milhões de iens por ano Então se você não pega ajuda É difícil Ou você é muito rico Ou você pega ajuda E agora vamos embora gente E aí Bubu Qual que você gostou mais? O Bubu Que nunca tinha assistido Concerto musical Já assistiu três Respondi agora Respondeu Respondeu? O que? Dá sono pra caramba Que clássica Você está tentando É difícil Não mas tinha duas Não adianta precisar Eu não entendo Tinha duas equipes Que Porque era O piano Não era sozinho O piano era em Dois né Aí Tinha dois grupos Que tocou A mesma música E dois grupos Que tocou a mesma música Gente Nada a ver É a mesma música Mas nada a ver o jeito de tocar Um foi muito melhor Do que o outro E o outro também Um foi muito melhor Do que o outro Dá pra ver muita diferença Do jeito de tocar Mesmo sendo a mesma música Você percebeu? Gente Tá mó calor Lá dentro Tá ficando nervoso Nossa E os bancos Foi feito Pra tipo Uma pessoa de um metro e meio Com cinquenta quilo Pra mim Parecia que eu tava Dentro do Porta luva Parece que você era O meu mamado favorito Sentado Sei lá Ainda bem que tava Tava tipo Um sim um não Um sim um não Com espaçamentos Senão Eu estaria em cima Da outra pessoa Que tava do lado ali Nossa Tava estressado já É que a minha escola é velha Esse lugar Que a gente O salão lá né O salão é velho né Já tem faz anos Então é antigo E as coisas antigas Aqui no Japão Tão tudo pequeno né Padrão pequeno né É Agora que Os japoneses Tão crescendo né Tão comendo mais mac Aí eles tão Deixando maior Também tá vindo muito Estrangeiro no Japão Então eles tão deixando maiores Os bancos das coisas né Né E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Desse nosso Não mostrou nada do orquestra Não dá pra mostrar Porque eles mandam Eles falam que não pode Nem filmar Nem tirar foto E nem Gravar Quem tá sentado ali Porque já tem A equipe pra fazer isso Então A gente não pode fazer gente Então não tem como Eu mostrei Eu queria mostrar só um pouco Da faculdade Só que tá escuro Consegui mostrar a parte nova Eu não acredito Que eles reformaram Eu fico doida com isso Porque eu gosto de coisa nova E O meu Koukou Quando eu fui no Koukou Que é High School Também gente Vocês não acreditam No Koukou Quando eu saí No ano que eu saí Eles reformaram Lá A piscina mó velha Que tinha e fizeram Tipo um estúdio gigantesco De dança Assim com espelhado Assim mó da hora Aí fiquei louca também Nossa bem no ano que eu saí Não é bom Aí ficou doida gente Porque eu me formei no ano passado E esse ano eles reformaram E fizeram parte mó da hora Reformaram um monte de prédio Eu não acredito Então se vocês estão pensando Em entrar lá Nessa escola aqui né Vai estar no vinho E também tem um curso novo agora Tem curso de Hip Hop Que antes não tinha Antes só tinha Aquelas danças de musical Sabe Aquelas Sei lá Clássicos Sei lá Mas agora tem um Hip Hop Inclusive o professor Ele faz parte do Eguzairo É Lembra que eu mostrei lá Que tinha foto do cara Lá que você falou que era Ele faz parte do Eguzairo Um deles Que é o professor Então Se você quer dançar Também dá pra vir Nessa faculdade gente E é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E até o próximo vídeo Tchau